oi é isso que se tá pegando e eu tô até aqui lá no meu tá bom o abrigo o jogo bonito um o O que é isso? É isso aí. Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que você está aqui? o que será que perto e eu vou sentar com o nome e eu vou sentar com ele não é que não é A seu réu, a seu réu A nossa tiite, vê que você está filmando Só e sai do carro Saí do carro Caí dai Boa 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 Você vai ver agora Boa 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 Bo 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 eu sei que eu não vou ver já volta show hein já volta aí rapaziada tá um réu ali rapaziada o show na vez é isso aí ó aí a mano abriu pipa batendo no chão tem que bater no chão deu uma E aí 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 É louco Quase não pode passar, pode pisar, não tem importância não é Mano, que é claro, pode passar aqui. Onde é que o pai está? E eu vou fazer essa aqui. o 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 segura o 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